Fala meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou continuar te dando alternativas em relação a Clear. Hoje eu vou te mostrar como que a gente abre a conta em três corretoras diferentes. Eu vou te mostrar que em todas elas é bastante fácil você abrir a conta. Talvez não seja tão fácil quanto as três telas que você passa na Clear e tá pronto. Mas você pode ver que é muito prático. Hoje nós vamos ver como que abre a conta tanto na XP quanto na Easy Invest e também na Orama. Nós vamos mostrar como abrir conta nessas três corretoras diferentes. Nesse vídeo eu não vou te falar os custos delas porque no vídeo anterior eu já falei sobre isso. Se você quiser dar uma passadinha lá que eu te falo quanto custa operar opções e ações nessas três corretoras e mais outras quatro. Então se você não assistiu ainda, fica o card aí pra você assistir. Caso você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Jimmy, seja bem-vindo ao meu canal. Lembra de se inscrever e ativar as notificações pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E já deixa aquele gostei pra gente espalhar a liberdade aí, pras pessoas não ficarem presas só naquela corretora ou na corretora do próprio banco. Ou na Clear porque acha que lá é mais barato. Aqui a gente vai dar a liberdade pra você escolher aonde operar. E a primeira corretora que nós vamos abrir a conta é a XP. É a maior corretora do país e ela é a dona da Clear e a dona da Rico. Vamos aqui pra tela já. Pra você entrar no site, o site é XPI e vem de XP Investimentos. Se você tiver alguma dificuldade de digitar o endereço, escreve XP ou XPI que você vai achar entre os primeiros resultados. Aqui ó, XP Investimento. Vai abrir aqui essa tela. Essa é a página home, a página principal aqui da XP. E aqui já tem em amarelo o botão abra sua conta. Vamos clicar e vamos abrir a conta até o final pra gente ver como que funciona isso. Cliquei aqui, é a parte dos dados pessoais. Eu vou preencher aqui e vou te explicar se tiver algum campo diferente. Essa primeira tela, você simplesmente vai aqui colocar nome completo, seu e-mail, confirmar seu e-mail, seu CPF, data de nascimento e o número do seu celular. Isso é básico. Em qualquer banco ou corretora, você vai passar por esse mesmo procedimento. Então, eu vou preencher aqui e aí eu já te encontro na próxima tela. Pronto, assim que a gente preenche aqueles dados básicos, a gente já passa aqui pra a segunda tela, que é as informações do seu RG, o seu documento de identificação. E basicamente, é só você preencher os dados deles. Isso aqui é padrão também. Em todas as corretoras, você vai ver isso mais ou menos da mesma forma. Número do RG, órgão emissor, a data de emissão e o estado onde ele foi emitido. Eu vou preencher aqui e aí a gente já passa pra próxima tela. Aqui nessa terceira tela, continuam alguns dados pessoais, como nome da mãe, nome do pai, estado civil, a sua nacionalidade. A gente também tem aqui o estado onde você nasceu, cidade onde você nasceu. E tem algumas outras informações diferentes, como o seu gênero e declarações, se você é vinculado ou não à própria XP. Se você é uma US person, que seria se você tem cidadania, se você é americano. E também se você é politicamente exposto. Politicamente exposto, geralmente, é alguém envolvido com política. Vereador, prefeito, deputado. Essas pessoas são politicamente expostas. E tem que marcar essa caixinha aqui, que o acesso a esse cadastro lá dentro da empresa fica um pouco mais restrito. Então, se você trabalha como político, ou tem algum vínculo familiar com político, consulta no normativo pra ver se você não se enquadra como politicamente exposto. que se for, você clica aqui, que tem algumas diferenças lá dentro da empresa na hora que alguém vai acessar o seu cadastro. Ele fica um pouco mais restrito, tá? O normativo que eu falei aparece até aqui embaixo, ó. Se você clicar, vai abrir um link aqui da CVM explicando quem que se enquadra em politicamente exposto. Se você tem dúvida se é o seu caso, clica aqui, vai abrir a norma, lê a norma e tenha certeza, confirma se você é ou não politicamente exposto. Depois tem duas caixas aqui pra você marcar ou desmarcar sobre a comunicação da XP pelo WhatsApp e se você quer receber informações sobre a XP. E você pode marcar ou desmarcar, não vai fazer muita diferença pra você. A diferença mesmo é o meio de comunicação, se você vai receber ou não informações pelo WhatsApp. E essa caixa de baixo vai ser aqui, receber as informações por e-mail. Eu vou preencher essa tela e a gente se encontra na próxima. E agora, nessa próxima etapa, nós vamos preencher informações de endereço. E aqui é basicamente seu endereço mesmo. Seu CEP, estado, cidade, rua, bairro, número da sua casa. E no final, o mais diferente, aqui é se você for residente no exterior, que você vai marcar essa caixa aqui embaixo. Você marca essa caixa aqui embaixo e aí aqui pra você vai funcionar um pouquinho diferente. Você vai ter que colocar o NIF e o país. Esse NIF aqui seria mais ou menos que nem um CPF pra quem mora fora, tá? Vamos desmarcar aqui. E basicamente é isso. Aqui é o endereço. Eu vou preencher pra gente descobrir qual que é a próxima tela aqui que a gente vai ter que fazer. Agora, nessa próxima tela, seria a sua conta bancária. Essa conta bancária vai servir como referência pra XP quando você quiser retirar dinheiros da corretora. Ela não vai deixar você tirar o dinheiro pra qualquer lugar. Isso você só vai conseguir tirar pras contas que você cadastrar. Aqui você já deixa a sua conta cadastrada. O dia lá que você tiver lucro, alguma coisa do tipo, e você quiser retirar dinheiro da corretora, já tá pronta, a corretora já sabe pra onde que é confiável deixar você mandar o dinheiro. Isso é legal, é uma forma de segurança da corretora pra que alguém não entre na sua conta e tente retirar o dinheiro pra uma conta de terceiros. Além da sua conta, aqui embaixo você vai preencher os seus dados patrimoniais. Isso serve pra corretora ter uma base, o que ela pode te oferecer, que tipo de investidor você é e se eles devem ou não te abordar, baseado nessas informações. É interessante você preencher da maneira mais adequada possível, a mais correta possível na sua realidade, tá? Isso não vai te prejudicar em nada e na verdade pode te, às vezes pode te ajudar, às vezes isso serve pro funcionário lá da XP ter uma ideia de como ele pode te ajudar. E além da sua renda e dos seus bens, eles perguntam a origem dos seus recursos. E basicamente é isso nessa tela. Eu vou preencher aqui, daí nós vamos pra próxima tela. A próxima tela são seus dados profissionais. Aqui você vai falar sobre o que você trabalha e aonde você trabalha. Isso serve pra empresa ter uma noção de quem que você é, da mesma forma que as outras informações e se ela deve ou não te abordar pra te oferecer algum produto. E pronto! Com isso a gente basicamente concluiu todo o cadastro que a gente tem que fazer. Aqui eles te dão um bem-vindo e também te falam os próximos passos. Aqui ele te avisa que em breve você vai receber um e-mail pra você já acessar o portal da XP e também eles falam aqui que talvez eles vão te pedir algum documento e aí é só você tirar foto e enviar esses documentos pra concluir seu cadastro e abertura da conta. É até que bastante simples. É um cadastro padrão, é um cadastro que você vai ver basicamente em todas as corretoras e com isso a gente já pode passar pra outra corretora. Antes de alguém falar alguma coisa, por que a gente tá abrindo conta em três corretoras? Primeiro, porque a gente pode. É de graça abrir. Essas corretoras não têm manutenção de conta. Outro ponto é que você pode aproveitar o que tem de melhor em cada uma das corretoras. Você não precisa ficar presa em uma só. E também nós estamos abrindo aqui pra você aprender. Eu, nas minhas contas particulares, eu tenho mais de uma corretora e eu opero com mais de uma corretora porque cada uma tem uma função pra mim, na minha forma de ver e na minha forma de operar. Se você sentir a necessidade de abrir conta e experimentar uma outra corretora, um outro serviço pra escolher qual é a melhor, você tem que ter condições de fazer isso. E a ideia aqui é facilitar pra você. Vamos pra próxima corretora. Agora nós vamos abrir conta na Orama. Pra chegar aqui, você simplesmente escreve orma.com ou então você escreve e procura no Google, ó, Orama. E você vai ver que depois da propaganda é o primeiro link. A gente clica aqui e pronto, a gente tá na página inicial da Orama. O processo aqui é bem parecido, já tem um botão no canto superior direito aonde a gente vai clicar. A Orama, eu já falei um pouco dela no outro vídeo, mostrei os custos e nos comentários me falaram que dá pra conseguir um desconto legal, além do custo já ser barato. Você pode conseguir desconto também nessa corretagem. E o serviço deles é bacana. Então eu não vou me alongar com isso. Caso você tenha dúvidas, dá uma olhada no vídeo onde eu comparo as corretoras. Vamos aqui em Abra Sua Conta. Aqui a gente já tá vendo algo de diferente. A Orama, ela permite que você comece o cadastro com rede social. Ele permite aqui você começar o seu cadastro, clicando aqui, puxando as suas informações do Facebook ou do LinkedIn. Eu não vou fazer isso, eu vou preencher do zero aqui. Mas vamos ver o que ele tá pedindo. CPF, e-mail e senha. Então a primeira coisa que ele vai pedir pra você seria um cadastro de login. Provavelmente é pra você já conseguir acessar e já conseguir entrar e ver algumas coisas da plataforma deles. Só que seu acesso provavelmente fica bloqueado até você terminar o cadastro. Mas vamos lá e vamos ver como é que funciona. Então aqui é CPF, e-mail e senha. Eu vou preencher e a gente vê o próximo passo. Ó, um detalhe que ele já te instrui aqui como que vai ser a senha. A senha aqui é uma senha de seis números. Aquela senha padrão que você vai encontrar em corretora e em banco. Não pode repetir números sequenciais, números iguais, números que estão no seu CPF. Enfim, vamos pra próxima tela agora. Preenchei aqueles dados básicos e já entrei aqui nessa primeira tela. Você vê que é diferente, ele te dá a sensação de você já ter entrado numa plataforma. E aqui ele pergunta se você quer continuar o cadastro ou terminar depois. Vamos terminar a abertura da conta e vamos prosseguir com o cadastro. Vou clicar aqui em continuar a abertura da conta. Aqui ele já te pede um cadastro inicial, é algo bem básico, funciona parecido com o que a gente fez na XP agora há pouco. Ele pergunta se você é uma US Person, que é se você tem cidadania americana. E com isso ele já preenche seu nome e seu CPF, porque você já preencheu lá atrás. E aqui vai pedir nacionalidade, naturalidade, sexo, data do nascimento, estado civil, telefone, residencial, celular, nome da mãe, nome do pai. E embaixo aqui ele já te pede, na mesma tela, as informações do seu documento, do seu RG. Da mesma forma que a gente fez na XP, é aqui embaixo já te pede. Número do documento, órgão expedidor, o F de emissão, que é o estado, a validade, a data de emissão. Aqui se for o RG, se o RG teoricamente não tem validade, e aí você seleciona aqui na caixa documento sem validade. Vou preencher aqui e aí a gente já prossegue para a próxima tela. Uma coisa interessante é que assim que você cadastra o seu celular, ele já quer, ele já tenta validar o seu celular. Ele pergunta aqui se você já pode fazer isso, e aí você recebe uma SMS com código para confirmar que é você mesmo, que esse número é seu. Então você clica em validar, pode prosseguir aqui com a mensagem envia SMS, abre o campo aqui para você digitar o código. Agora a gente está na tela onde a corretora, a Orma, pergunta para a gente quais são os nossos dados profissionais. Basicamente é o que você faz, qual o nome da empresa e o endereço comercial seu. E você pode reparar que do lado esquerdo aqui tem o passo a passo. Onde a gente está, está nos dados profissionais, ainda vai ter o endereço financeiro, os documentos e a parte de segurança, e no final a gente termina. Eu vou preencher aqui, os dados profissionais é basicamente isso que eu já te falei. Vou preencher aqui e passar para a próxima etapa. Essa etapa é basicamente o seu endereço. O endereço padrão vai ter aqui o CEP, a rua, o número, o complemento, o bairro, país, estado, cidade, e para onde você quer que mande correspondência caso precise. Se é no endereço comercial ou se é no endereço residencial. E nessa etapa basicamente é isso. Vou preencher e vamos para a próxima. Agora, como de costume, as suas informações financeiras, de maneira parecida, conforme a gente explicou na abertura de conta da XP. Vamos olhar aqui. Basicamente é suas aplicações financeiras, seus rendimentos mensais, outros bens, e também aqui os dados bancários, para quando você precisar tirar o dinheiro da corretora. Então eu vou preencher aqui. Daí a gente vai para a etapa de documentos e segurança. Agora é a parte de documentos e segurança. Se você não tiver validado o seu telefone ainda, seu celular, você vai validar ele agora. E da mesma forma que você validou seu celular, você vai validar o seu e-mail. Você preenche ele aqui, coloca em validar, chega um e-mail para você com um código, pega esse código, preenche aqui na tela que abre, e clica em validar, e seu e-mail vai estar validado e vai ficar do jeito que o meu aqui está. E depois a gente validar o celular e validar o e-mail, a corretora pede um comprovante de que essa conta que a gente cadastrou, se ela é realmente nossa. É só você mandar um extrato, a foto de um extrato. Eles falam que aceita até o print da tela inicial do Internet Banking. Então, você pega alguma dessas coisas, carrega aqui o documento e envia para a Oraman. Que aí, isso vai passar provavelmente para uma análise para confirmar que essa conta é sua. Isso é um processo de segurança, tá? Porque se alguém, numa situação absurda, entra na sua conta, essa pessoa não vai conseguir tirar dinheiro de lá. Porque só vai poder mandar para a sua conta mesmo. Depois disso, é só você clicar em concluir cadastro. E vai vir essa mensagem de que eles estão analisando o nosso cadastro. E vai ser aprovado ou não em um dia útil. Vai vir a resposta para a gente via e-mail. E aqui ele já pede para você responder aquele questionário de perfil de investidor. Isso é bom para eles saberem quem realmente, quem está aqui só procurando uma renda fixa. Ou quem está começando em renda variável. Ou quem já é realmente arrojado e consegue fazer operações complexas. Com isso, ele te libera mais ou menos ferramentas na plataforma da corretora. É importante você fazer. Agora, com isso, a gente já tem a nossa conta basicamente aberta na Orama. Então, vamos para a Easy Invest e ver como que funciona o procedimento por lá. A Easy Invest. O site também é bem simples. É easyinvest.com.br. Você pode digitar aqui no Google o que você vai achar. A Easy Invest, na forma que eu escrevi aqui. Dei um Enter. Depois, a propaganda é o primeiro resultado. E Easy Invest. Da mesma forma que as outras corretoras têm um botão de Abra Sua Conta no canto superior direito. Vamos clicar aqui em Abra Sua Conta. E aqui eles te avisam que abrir a conta é grátis. Então, vamos abrir a conta. Aqui, da mesma forma que na Orama, você preenche só informações básicas de login. Então, vamos preencher aqui. Nome completo, CPF, e-mail, confirmação de e-mail e uma senha. Vou preencher e aí a gente passa para a próxima tela. E na Easy Invest, assim que a gente preenche e clica em Continuar, já abre essa imagem aqui que a gente está tudo pronto para investir. Um detalhe que a senha aqui que ele pede para a gente cadastrar é uma senha com letra, números e caracteres especiais. E aqui, vamos colocar em Completar o Cadastro, para a gente conseguir ter acesso a todas as funções da corretora. De maneira diferente das outras corretoras, primeiro ela te pergunta de como você quer ser tratado. Qual é o nome que você quer ser chamado aqui na corretora. Isso é legal, que você pode colocar um apelido ou alguma forma diferente para você ser chamado. Vou preencher aqui e passar para a próxima tela. E aqui continua o cadastro de uma forma mais agradável, como se fosse uma conversa com você. Isso é uma parte legal da Easy Invest, que ela tenta tratar os investimentos de uma forma bem amigável. Vou continuar preenchendo aqui. Aqui ele pergunta só a data de nascimento e o meu gênero. Então, eu vou preencher aqui. Depois ele pergunta qual é o seu telefone e só, vamos preencher. Depois, se você nasceu ou não no Brasil e o seu estado e cidade de nascimento. Agora ele pergunta onde você mora, ele começa pedindo o CEP. E depois disso, vai pedir para você preencher o endereço completo. Vamos lá. Agora já são alguns dados, como o nome do seu pai, da sua mãe e seu estado civil. Você pode ver que é basicamente as mesmas informações em qualquer corretora. E aqui ele pergunta o que a gente faz e qual é a nossa atividade, a nossa profissão. Eu vou preencher aqui. É legal que é bastante intuitivo e tenta ser simples comparado com das outras corretoras. Se você colocar aqui trabalho, ele vai perguntar aqui o nome da instituição, da empresa onde você trabalha. Se você colocar aqui trabalho, ele vai pedir o nome e o endereço do lugar onde você trabalha. Aqui também vai te pedir os dados da sua situação financeira. Qual a sua renda e o que você tem de investimentos, o que você tem de aplicações. Aqui ele divide entre conta corrente e poupança, renda fixa e renda variável. Aqui continua como se fosse uma conversa e agora ele vai pedir dados do seu documento de identificação. E aqui ele pergunta se você está com os documentos em mãos que você vai precisar ele. É legal esse cuidado que a Easy Invest tem com a pessoa. Vou continuar aqui, vou selecionar aqui um dos dois e continuar o cadastro. Selecionei RG, daqui vai pedir os dados do seu RG. E é basicamente isso nessa tela, vou preencher e vamos ver o que é a próxima. E aqui ele diz que está prestes a concluir, só que ele precisa de mais algumas confirmações. São aquelas informações que tem nas outras corretoras, só que aqui com cuidado maior com quem está abrindo a conta. Em vez de perguntar se você é uma US person, ele pergunta se você declara o imposto nos Estados Unidos. E aqui ele pergunta se você também é politicamente exposto. Embaixo ele tenta te explicar o que significa isso. E daí a gente termina o cadastro, é só clicar em aceito as regras presentes no contrato. Aqui você estaria assinando o contrato. E basicamente é isso. Vamos clicar aqui e continuar. Clicando em finalizar seu cadastro, entra em análise. Aqui ele avisa que seu cadastro está em análise, mas ele não dá uma data. E logo eles devem responder por e-mail se deu certo ou não o cadastro. Se eles precisarem de alguma coisa, eles te avisam por e-mail. No máximo, o que pode acontecer é eles pedirem algum documento seu, alguma foto de um documento seu. Mas aqui costuma ser tranquilo. E basicamente a gente concluiu todo o cadastro na Easy Invest. Então é isso. Nesses minutos que eu não sei quanto tempo durou o vídeo, mas nesses minutos a gente abriu conta em três corretoras. Isso é legal para você ver que dá para fazer isso fácil. Dá para você escolher bem aonde você vai trabalhar, onde você vai operar as suas ações, opções ou mesmo a sua renda fixa. Como investir é uma atividade para o resto das nossas vidas, a corretora passa a ser uma parceira importante da gente. Então é legal você experimentar antes de você casar, digamos assim, com a corretora e ficar com ela por um período maior. Mesmo que você já esteja há muito tempo em uma corretora, quiser experimentar outras, você pode fazer isso. Porque existe a transferência de ativos. Se você quiser levar seus ativos de uma corretora para outra, dá para fazer isso. É relativamente tranquilo. Então é sempre viável você ver qual corretora vai te prestar o melhor serviço, qual você vai ser melhor atendido. E aqui eu te mostrei como que faz, passo a passo, para você abrir a conta em várias corretoras. Depois disso, o que eu te recomendo? Se você seguiu o que eu fiz aqui, passa um dinheiro em cada uma das corretoras, faz operações pequenas, ver se você vai conseguir fazer o que você está acostumado, as suas operações, ver se você tem algum problema. Se tiver, vê como que o chat funciona, como que os atendentes te tratam, ou qual que é o tempo de demora para você ser atendido, como funciona o serviço deles. As corretoras fazem parte da minha vida, a gente faz muita coisa lá. Meu patrimônio está basicamente tudo em corretoras, você também não precisa deixar em uma só. Você pode ter contas em mais de uma corretora, você pode operar em mais de uma corretora, isso é normal, não é nada demais. Existem aplicativos hoje que resumem todos os seus investimentos num lugar só. Existe o canal do investidor da bolsa lá, o Sei, que você entra e tem todas as suas coisas lá. Então hoje, ter mais de uma conta não é problema. E eu recomendo você fazer um pouco disso, para você realmente escolher o que é melhor para você. E depois de tudo isso, deixe um gostei no vídeo, clique em gostei aqui embaixo, deixe seu comentário, fala o que você achou, recomenda alguma corretora para a gente, para a gente dar uma olhada melhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para eles verem como é fácil abrir conta em qualquer corretora hoje do mercado. E se você é novo por aqui, muito bem-vindo, eu sou o Jimmy. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado dos vídeos novos. Investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.